Música A Comissão de Constituição e Justiça aprovou nesta terça-feira, 16, parecer pela derrubada do veto do Governo do Estado ao projeto de lei que estabelece teto de cobrança do IPVA. A proposta é de autoria do ex-deputado Milton Albus e fixa um limite para o reajuste anual do tributo, que não poderia ser superior à inflação do ano anterior pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA. A medida aprovada pela LESC no fim de 2022 não altera o método de cálculo do imposto, baseado no preço de automóveis no mercado de usados. O texto vetado apenas impede reajustes acima da inflação, que poderiam ocorrer em momentos de supervalorização dos preços dos carros seminovos. Durante a votação do veto na comissão, o parecer aprovado foi do deputado Napoleão Bernardes, que explicou a importância da matéria. Há situações nos últimos 21 anos que, em nove desses anos, o valor do IPVA subiu muito acima da inflação. E isso pesa no bolso do contribuinte, pesa no bolso do trabalhador. A inflação corrói o poder de compra do trabalhador, prejudica especialmente os mais pobres. E o voto que eu fiz foi no sentido de fazer valer o projeto de lei para limitar o aumento do IPVA à inflação do período anterior, para respeitar justamente o poder de compra das pessoas, para respeitar o bolso do contribuinte e para não haver distorções, como aconteceram, por exemplo, em 2021, quando a inflação foi de 10% e o trabalhador catarinense teve que pagar 30% a mais de IPVA. Outro veto derrubado foi o projeto de lei de autoria do deputado Fabiano da Luz, que veda a cobrança de atestados médicos das pessoas que adotam o estilo de vida baseado no vegetarianismo ou no veganismo, aos alunos da rede pública de educação básica no Estado. O deputado, membro da comissão, explicou a motivação do projeto. Justamente para nós ser um pouco mais justo com as pessoas, porque tem muitas famílias, tem muitas pessoas e hoje tem muitos jovens que eles escolhem uma opção de vida. E nessas opções tem aqueles que não querem comer carne. E o problema é que ao chegar à escola, algumas escolas estavam exigindo um atestado médico como se a opção pelo veganismo ou vegetarismo fosse uma doença. O deputado Sérgio Guimarães, que apresentou o parecer para a derrubada do veto do governo do Estado, comentou a motivação deste parecer. O deputado Fabiano da Luz foi muito feliz. Tu não querer comer carne, tu ser vegetariano ou vegano, sei lá o termo que gostam de usar, não é uma doença. E tu não pode querer obrigar o aluno, o pai do aluno e num médico, buscar um atestado para apresentar numa instituição escolar. É uma opção de vida. Por isso que eu acompanhei o deputado Fabiano da Luz nesse projeto, porque, como eu disse, é uma opção de vida, não é um problema de saúde.